O hospital terá de indenizar mãe pela má prestação de serviço durante o parto. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde um hospital foi condenado a indenizar uma mãe pelas falhas nos procedimentos durante um parto. De acordo com o processo, a mãe teria passado por uma cesariana tardia, o que causou várias sequelas permanentes na criança, como epilepsia, atrofia e paralisia cerebral. A princípio, o parto seria normal, mas foi necessário uma cesárea. O problema é que os procedimentos para a mudança demoraram e o bebê ficou sem oxigenação e sem monitoramento cardíaco por 29 minutos. Em primeira instância, foi fixada a indenização por danos morais no valor de 30 mil reais à mãe. O Tribunal Gaúcho reconheceu a imperícia e negligência por parte do hospital e concordou com a indenização. O hospital recorreu ao STJ, onde alegou que sua responsabilidade só poderia ser estabelecida diante de culpa, o que não foi comprovado. Mas a relatora da ação, ministra Nancy Andrigue, lembrou que a paciente não responsabilizou os profissionais e que a pretensão diz respeito exclusivamente ao defeito na prestação do serviço hospitalar. De acordo com a ministra, a responsabilidade objetiva do hospital foi constatada. A responsabilidade do hospital não precisa da culpa dele, o hospital. Basta a verificação do evento danoso ocorrido dentro do hospital para gerar a responsabilização. A turma seguiu o voto da relatora e, por unanimidade, manteve a decisão de condenar o hospital ao pagamento de danos morais à mãe. Legenda Adriana Zanotto